Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com o prefeito da cidade de Surubim, Túlio Vieira. Prefeito, que o senhor possa falar dessa sua coligação, desse apoio, que eles estão se coligando com o senhor, esse partido, Solidariedade. E a respeito do deputado também, a qual citou, ele não aprovou, ele não apoia o PT, mas ele aprovou a sua gestão aqui na cidade de Surubim, blog Visão Surubim, bom dia. Bom dia, o blog Visão Surubim, nós tivemos aí um convite para fazer parte de uma reunião com o partido Solidariedade, onde tomou posse o presidente Sandro, o presidente do sindicato dos taxistas, João Galdino, que a gente chama João do PT, Danúbio e outros membros que vão compor aí a diretoria desse novo partido aqui em Surubim, assim, uma nova diretoria e que agora se prepara para o pleito, para as eleições de 2016. É claro que para uma eleição nós queremos, precisamos e é necessário compor com o maior número possível de partidos. Quanto mais partidos, melhor o agrupamento e a força perante as eleições. E diante desse cenário nós fomos convidados, alguns secretários tiveram presente, vários presidentes de partidos, para participar dessa posse da nova diretoria do Solidariedade, tendo à frente o deputado federal Augusto Cotinho, que mesmo não comungando com a nossa base, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, tendo uma divergência política, mas aprova, mas se coloca a discussão do partido Solidariedade em Surubim e desta maneira também havendo a possibilidade de trazer investimento ou uma ajuda, uma colaboração também da gestão. Foi colocado aqui na reunião que o partido seguiria com autonomia baseada na sua ideologia, baseada na sua vontade, que é apoiar a nossa gestão. E diante desse fato, seguindo a nossa gestão, nós estamos abraçando o partido, compondo dentro das coligações partidárias para o próximo pleito em 2016. Então, isso é importante porque a gente consegue um novo partido que a gente pode compor dentro do agrupamento de partidos das novas eleições. Dizer assim, que foi uma reunião boa, uma reunião muito participativa, com o vereador Vavá, com vários secretários, vi várias lideranças, pessoas envolvidas em várias áreas da educação, da agricultura, da saúde e também vários presidentes de partidos. Então, foi uma reunião muito importante, muito positiva, aqui no Salão de Roberto Pessoa, que é o nosso cerimonial e que vem ajudando também a construir essa nova imagem, essa nova meta de divulgação através dos vários meios de comunicação, como nós anunciamos também no evento, onde assinamos um contrato com a Integração FM, com a POP FM, com a Raio Surubim AM e com os blogs, o blog Visão Surubim, o do Henrico Otma Web, há também a Surubim News, vários blogs estão assim, o e-Surubim, que estão assim divulgando, nós temos essa parceria, porque é fundamental, é necessária, toda gestão, seja de Prefeitura, seja de Governo do Estado, seja do Governo Federal, todo ente público precisa divulgar, isso é um dos itens que compõem a gestão pública, a questão da publicidade, é muito importante você divulgar para que as pessoas tomem conhecimento onde estão sendo aplicados os recursos, onde estão sendo aplicadas as verbas e o que está sendo feito com os recursos, quais as obras, quais as ações. E aí a gente vem mostrando, dissemos aqui na reunião que estamos com o salário em dia, que vamos fazer uma grande inauguração quarta-feira próxima lá no Juca Ferrado, isso é fundamental, estamos construindo as novas unidades de saúde, mantendo toda a estrutura da saúde com médicos, com enfermeiros, com técnico de enfermagem, com a saúde bucal ampliada, estamos fazendo também um novo trabalho na educação, construindo as quadras poliesportivas, mantendo as metas da educação, pagando o piso nacional dos professores, uma merenda supervisionada por nutricionistas, mantendo o transporte escolar funcionando regularmente, levando os alunos da sua residência à escola, implantando os programas de assistência social, levando os cursos para várias áreas da cidade rural e centro da cidade, um trabalho importante na juventude, que é incluir o jovem na inclusão digital, preparando o jovem para o Enem, fazendo um trabalho muito importante na questão do trânsito, com o novo secretário Melck, colocando pessoas para orientar o trânsito na frente das escolas, fazendo a sinalização, então tudo isso mostra que a gestão está trabalhando, que a gestão vem fazendo, que temos um grupo bom que vai disputar o pleito eleitoral em 2016, então é com essa meta, é com esse esforço, com essa luta, que nós vamos caminhar com esses partidos, com esses apoios, seja do deputado federal Ricardo Teobaldo, que colocou emendas para Surubim, já com o São João de Surubim, já divulgamos, já estamos preparando a divulgação de toda a programação, com o senador Humberto Costa, que colocou emenda do Anel Viário, que estamos prontos para recomeçar e concluir aquela obra, emendas do senador Humberto Costa, que colocou também, no bairro Bela Vista, para a construção da nova unidade de saúde, do deputado estadual Ricardo Costa, que coloca agora mais uma ambulância para Surubim, que foi muito importante para a gente transportar os doentes daqui para Recife, para Vitória, para Caruaru, e também de outros parlamentares que queiram, que podem, que vão ajudar a cidade de Surubim. Prefeito Toliveira, tem alguma obra para a semana a ser inaugurada aqui na cidade? Nós queremos aproveitar aqui ao bloco Visão Surubim, quarta-feira, na véspera do feriado de Corpus Cristo, nós estaremos fazendo o grande evento em Jucaferrado. Lá nós iremos inaugurar, com recursos próprios do município, a nova unidade dos Correios, que foi demolida, que estava em péssimas condições, e nós reconstruímos um novo prédio moderno, bonito, e que nós vamos inaugurar quarta-feira, juntamente com a reforma da praça, o calçamento que foi feito, a recuperação, toda a pintura do posto de saúde, lá daquela comunidade. Então, também será a culminância, será o encerramento do Dia do Desafio, um programa criado pelo Sesc Lê, onde nós assinamos a participação de Surubim, e que este ano iremos mobilizar muita gente, na quarta-feira, durante todo o dia, e à noite, faremos o encerramento do Dia do Desafio, e também iremos entregar aquelas obras feitas na comunidade do Jucaferrado, e concluindo, à noite, a atração será o cantor Pessoa do Nascimento, e também a banda Forró Macedo. Prefeito Tôrio Vieira, Eu tenho visto por aí, muitas prefeituras aí, falando em crise, crise para lá, crise para cá, e não tenho visto obras sendo concluídas. Qual é o segredo, né, de Tôrio Vieira, da sua gestão, em poder estar entregando obras prontas, no meio a tanta crise? Primeiro, agradecer a Deus, Deus tem nos ajudado muito, sabe do nosso compromisso, ele tem nos iluminado, naqueles momentos mais difíceis, onde a gente precisa tomar as decisões. Nós temos um grupo bom, um grupo que vem com cuidado técnico, das finanças, da elaboração dos projetos, a execução e a prestação de contas. Nós temos também já uma visão do que é a administração. Eu fui secretário da assistência, fui eleito vice-prefeito, voltei para a secretaria da assistência, então, eu entendia mais ou menos o funcionamento público do investimento, da execução de programas, o cumprimento de méritos, prestação de contas, trabalhando no sistema, participação dos conselhos, então, essa movimentação pública dos recursos da execução, é claro que não se compara a você, de fato, ser prefeito, você assumir, de fato, todas as responsabilidades. Mas eu acredito que aquilo que a gente não sabe, a gente procura se esforçar, a gente precisa escutar, isso é fundamental, para o gestor público, escutar as pessoas, na hora que não saber, e a gente tem que ter a humildade de saber que tem momentos que a gente precisa escutar as pessoas, que tem decisões, que precisam ter calma, e a gente vem fazendo dessa maneira. Também temos o cuidado de cumprir, desde o início do ano, um sistema de reserva, a gente sempre pede ao setor financeiro da prefeitura para manter uma reserva mês a mês, porque na hora que cai o FPM, na hora que a gente precisa conveniar com o governo federal, ou qualquer ente da federação, a execução de um governo com uma verba, a gente tem um recurso suficiente para fazer uma contrapartida. Além disso, muita cautela, fazemos as coisas com muito cuidado, fazer só o que é possível na questão do pagamento. É claro que Surupim hoje é uma cidade muito grande, tem muita demanda, tudo é muito caro, você para manter a merenda, o transporte, a limpeza da cidade, manter a limpeza da cidade, a saúde, é muito caro. Manter os convênios, as festas, os apoios, então a folha de pagamento, a previdência social, tudo isso é muito caro, é muita despesa. E as receitas nem sempre são suficientes. E mais agora, que diante de uma crise hídrica, onde nós estamos investindo mais na questão da água, nós estamos pagando, investindo mais de 35 mil reais com carros-pipas, abastecendo várias localidades da periferia do Surupim, colocando água nas escolas, no hospital, no mercado público, no açougue, no matadouro, então isso, tudo isso gera muita despesa. Nós estamos mantendo isso com muito esforço, com muita organização, pagando os fornecedores, muitas vezes, dividindo em dois, três pagamentos, mas estamos pagando, estamos cumprindo, os fornecedores estão mantendo o fornecimento de produtos, de medicamentos, de material de limpeza, de material pêncil, de gêneros alimentícios, que vão para as escolas, que vão, que vai para o hospital, que vai para as unidades de saúde. Então, isso é fundamental, manter a máquina funcionando, manter a cidade limpa, manter as coisas funcionando, de uma maneira ordenada, e o mais importante, é que nós estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos com as contas aprovadas de 2013, e as contas de 2014, já estão quase prontas para serem aprovadas no Tribunal de Contas. A gente agradece bastante aos vereadores, a todos eles, que aprovaram, que apontam, muitas vezes, as falhas da nossa gestão, que a gente precisa corrigir. Então, isso é fundamental, a gente ter uma boa parceria com a Câmara de Vereadores, nós temos uma parceria, um relacionamento muito bom com todas as igrejas, com as associações, com as lideranças rurais, para que a gente possa ter uma administração que possa conversar, discutir e participar de todas as categorias, seja de uma categoria do mototaxi, do toyoteiro, do gari, que nós fizemos homenagem este mês, das enfermeiras, dos agentes de saúde, dos médicos, de todos eles, dos líderes religiosos, que sempre nós estamos apoiando e participando. Então, é isso que nós queremos, fazer de Surubim uma cidade bonita, com muita festa, com muita cultura, uma cidade que possa gerar emprego e renda, atraindo aí o comércio e a prefeitura fazer de sua parte, realizando o calendário da folha de pagamento que injeta na economia do município mais de 3 milhões de reais todo mês, isso dá uma importância muito grande ao comércio, fazer com que as lojas cheguem em Surubim, tornar a cidade limpa, com a iluminação, com as festas acontecendo, para que o turista venha para Surubim, Surubim tem uma rede de hotéis muito boas, os hotéis são bons, são muito acolhedores, Surubim tem uma rede de transporte muito boa, é uma cidade muito acolhedora, tem um clima muito bom, então isso nos mantém firmes na política, para que a gente possa disputar um pleito com muita alegria, com dificuldade, mas com respeito e democracia. Prefeito Tuliveira, nós temos visto que o partido a cada dia tem aumentado, recebendo apoio de outros partidos, como você vê isso preparado para a campanha? nós estamos aí no período de articulação, nós estamos conversando com várias lideranças, pessoas que muitas vezes se sintam, eles se sentem desconfortáveis em outros grupos, em outros partidos, e de repente vem conversar conosco, vem buscar esse apoio, e a gente está sentindo isso, que muitas vezes se monta uma chapa para disputar a eleição, um agrupamento partidário, mas muitas vezes se coloca de cima para baixo, muitas vezes aquelas pessoas, muitas vezes nem moram na cidade, e muitas vezes se juntam adversários, de repente se passam a ser aliados, isso confunde bastante a população, estamos percebendo que muitas vezes a conjuntura política nem sempre atende ou a população aceita, porque confunde bastante a cabeça de muita gente, de repente você é um adversário, você é agora aliado, de repente você não, fulano não presta, agora é o melhor do mundo, então esse tipo de agrupamento, de junção, nem sempre a população aceita, isso cria uma rejeição, isso cria um descontentamento, então nesse processo nós estamos abertos para conversar, para juntar outras pessoas, e a política é dessa maneira, e sem todos os recantos do Brasil, às vezes você perde um, mas você ganha outro, tem um que sai do seu grupo, mas vem outro de lá, e assim estamos articulando, buscando novos partidos, nós já temos mais de 10 partidos junto conosco, queremos ampliar esse número de partidos, para que a gente seja forte nas eleições de 2016. Prefeito, o Bloco Visão Surubim lhe agradece, o senhor pode deixar suas considerações finais, ou acrescentar mais alguma coisa àquilo que lhe desejar. Nós queremos parabenizar o Bloco Visão Surubim, que tem sempre feito uma boa cobertura de todos os eventos da cidade, seja da Prefeitura, mas também da iniciativa privada, de outros eventos do município. dizer que a Prefeitura está trabalhando, a partir de amanhã, segunda-feira, nós já iremos também divulgar e ampliar toda a divulgação da nossa gestão, seja nos blogs, no Facebook, na fanpage, e agora, também nas rádios. Na Rádio Integração, fechamos o contrato, na Rádio Corpo FM, na Rádio Surubim AM, nós iremos ampliar toda a divulgação da nossa gestão. Isso é muito importante para que todos os surubinenses possam saber, possam tomar conhecimento, analisar e tirar suas próprias conclusões de que a Prefeitura de Surubim vem trabalhando de uma maneira organizada, responsável, como diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é muito importante para que se tenha o equilíbrio e se faça as coisas corretas como devem ser feitas. É isso que nós queremos. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado.